Salve, salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Esse é o episódio número 11 da nossa saga com o Real Madrid no FM20, galerinha. E quem não for inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like e ative o sininho para receber novas notificações e passem no canal dos nossos parceiros aí, link na descrição, beleza galera? Bora lá, hoje teremos jogos contra o Vila Real, Celtic na UEFA Champions League e o Celta de Vigo da Espanha pelo campeonato espanhol galera. E mais dois amistosos que eu vou fazer, eu vou estar simulando esses dois amistosos aqui um contra o Albacete, Ballombier e o outro contra o Mônaco. Vou mostrar aqui mais ou menos no calendário para vocês terem uma ideia, para ficar mais fácil, né? Vou chegar lá, aqui ó, beleza? Eu vou jogar hoje contra o Vila Real, Celtic, o Celta, o Albacete, né? E o Mônaco. E o Mônaco aqui, e nós encerra o nosso vídeo de hoje, beleza? Eu vou estar simulando esses dois jogos para ir mais rápido, né? Aí a gente já, no próximo vídeo a gente volta, começa dia 5 de janeiro, dia 5 de janeiro contra o Alavés, Barcelona e Osasuna, beleza? Vamos lá? Mais uma vez, lembrando aí o plantel, vou mostrar o plantel para vocês, né? Vou colocar aqui por escalação, vou arrumar aqui, vou colocar formação em gerais, não, formação em gerais não, é formação em seleção, pronto. Tá aqui, esse é o time titular, a única contratação do clube até agora foi o time Werner, né? Que no começo da temporada a gente não tem muita grana, né? Tá aí o time, vamos aqui ver nas competições antes de começar a partida. Tá aqui atualmente, a gente tá em terceiro lugar no campeonato espanhol com 35 pontos ganhos. Aí vem Barcelona e Atlético de Madrid, né? Tá aí o campeonato tá bem disputado. Aí na Liga dos Campeões, já estamos classificados com 15 pontos ganhos, né? Vamos só sacramentar a vitória no grupo contra o Celtic, né? Se a gente ganhar ou não. Lembrando que o Celtic tá brigando aí com o Paris Saint-Germain aí pra última vaga. E temos os jogos da Supercopa da Espanha, que vai ser dia 9 de janeiro de 2020, né? Contra o poderoso Barcelona. E é isso aí, galera. Bora lá! Eu vou tá avançando até dia 7 de dezembro contra o Vila Real. E já já voltamos, beleza? Voltamos aí no dia do jogo aí contra o Vila Real, galera. E a imprensa tá dizendo que a gente tem a probabilidade de 1,67% de vencer o jogo contra o Vila Real. Nós estamos na atual posição no campeonato em terceiro, né? Estamos numa forma recente consistente. Eles estão decentes, né? A nossa... Jogadores aí que estão contundidos, né? Estão indisponíveis aí. O Marcos Asensi, o Rodrigo, né? Teve uma contusão aí no joelho. O deles é o Bruno, que não tá escrito. E mais três jogadores lesionados. E uma notícia boa, galera. Pra dar pra vocês, o Barcelona venceu, né? Se tornou líder. O Atlético de Madrid, que era líder, tropeçou contra o Valladolid por 2x1. E se a gente ganhar, galera, a gente pode passar o Atlético de Madrid na classificação aí, hein? Só vamos. Esse jogo se tornou muito importante aí pro Real Madrid em questão de campeonato. Vamos jogar fora de casa. Aí no estádio... No estádio de La Cerâmica, em Vila Real. Só vamos. Vamos aqui estar escolhendo o plantel. Vamos aí. Vamos botar na escolha rápida. Né? Deixa eu arrumar aqui as posições dos jogadores. Tá, aqui apoia. O Krois vai ser que apoia também. Aí o Isco, Bale. O Cavarral. Ala. Automático. Não, automático não. Vou colocar aqui, defende. E o Marcelo eu vou deixar assim mesmo. O Éder Militão tá certo. Ramos também. Vamos lá. O time que vai a campo é Marcelo, Ramos, Éder Militão e Cavarral na zaga. No gol, Courtois. No meio de campo, Krois e Modric. Na ponta esquerda, Hazard. Na ponta direita, Bale. Meio ofensivo ali, armando o jogo. Vai ser o Isco. E no ataque, o Benzema. Tá aí o banco de reserva, né? Timo Werner. Vai pro jogo. E vamos lá, galera. Vamos pro jogo. Pra cima deles, El. Contra o... Contra o Villarreal aí, fora de casa. Só vamos. Aí, galera. Vai começar o jogo. Tá aí o time do Villarreal, né? Tem jogadores conhecidos. Né? O... O Pacheco. Tem o Iborra, né? Tem o... Tem o Raul Albion aí, que jogou no Napoli. Vários jogadores conhecidos aí. O time do Real Madrid, basicamente, vocês já conhecem, né? Vamos lá. KK Santana versus Kiki Sanches Flores. Vamos lá. Vamos no vestiário aqui. Pedir aquela marcação automática. Dar aquela palestra. Beleza. E... Bora pro jogo. Tá aí as equipes entrando em campo. Vila Real versus Real Madrid. E... Começa o jogo, galera. Vamos já... Vamos já... Pedir uma concentração aqui pro time. Bora voltar pro jogo. Tá aí o estádio do Vila Real lotado. E o lance de perigo já ir pro... Pro... Pro Vila Real aí. Um escanteio. Afasta o nosso zagueiro. Vamos lá. 56 minutos de... De jogo. Vamos aí. Um lance de perigo aí. Vamos ver se é pro Real Madrid ou pro Vila Real. Tá aí. Lá vem o Vila Real aí na... No ataque. Bateu pro gol. Boa, Courtois. Vamos lá. Vamos pedir uma garra pro time aí. Vamos lá. Éder Militão na falta. Tocou no Modric. Devolveu no Cabarral. Vamos lá. Éder Militão. Cross. Achou bem o Cross no meio. Modric. Modric tentou inverter o jogo. E lá vem o Vila Real no contra-ataque. Vamos lá. O Vila Real tá vindo jogando muito bem no contra-ataque aí. Ninguém marca. Bola tocou. Courtois faz uma linda defesa. Vamos lá. Escanteio pro Vila Real. Vila Real tá vindo pra cima. Tá pressionando. Escanteio bem cobrado. Quem é que tira? Boa. Afasta a zaga. Rebote. Cabeceou pra fora. Vamos lá. O time tá sendo pressionado muito pelo Vila Real. Que demais aqui pro time. Vamos lá. E lá vem o Vila Real de novo, hein. E borra. Vem tocando a bola. Boa. Boa interceptação do zagueiro aí. Éder Militão. Bom lance. Benzema vai pegar cara a cara com o goleiro. Bateu pro gol na trave. E a zaga afasta. Vamos lá. Chegamos com o perigo. Lá vem o Vila Real no escanteio. Boa, goleiro. Courtois fica com ela. Vamos lá. Vamos ver. E vai continuar o lance. Courtois faz um lançamento longo lá pro Benzema. Benzema cabeceou no isco. Isco devolveu no Bale. Bale devolveu no isco. Isco bateu pro gol. Gol. É do Real Madrid. Isco abre o placar para o Real. É o sexto gol na época aí pro isco. Vamos lá. Um belo lançamento. O Benzema escorou bem. O isco devolveu no Bale. O Bale devolveu no isco. Isco bateu na saída do goleiro. Tá lá. 1x0 o Real Madrid. Pra cima do Vila Real. Salvamos. Mais um lance de perigo. Vamos ver. Vamos lá. Lá vem o Vila Real aí no lance. Boa. Afasta bem o Eder Militão. Sobra no Benzema. A Benzema devolveu no Krois. Krois assou o Hazard. Hazard vai conduzindo pelo meio. A bola bateu pro gol. Passa com o perigo. Real Madrid vem criando várias oportunidades aí. Vamos lá. 28 minutos do primeiro tempo. Tá indo. Vamos ver se vai ter mais um lance. Mais um lance de perigo aí. Cobrança de lateral. Cavarral cobrou. Bale. Cavarral de novo. Tocou no Eder Militão. Que atrasa mais. Mais atrás pro Couto A. Couto A devolve no Sérgio Ramos. O time do Real Madrid vem bem ofensivo, né? Achou bem o Hazard. Hazard conduziu a bola pelo meio. Bateu pro gol de novo. Passa longe do gol. Salvamos. Vamos lá. Mais um lance de perigo. Vamos ver pra quem é. Lá vem o Vila Real tocando a bola. Inverteu bem pro Moreno. Moreno passou fácil pela marcação. Vamos ver a jogada. Tocou atrás pro Otiveros. Otiveros tentou cruzamento. Boa, Bale. Bale desarmou bem o... O ponto ali do Vila Real. E tentou o lançamento lá no Benzema. Pau fica com ela. Tocou no Moreno. Trigueiros. Ivan Martínez. Otiveros tentou achar o Gerra. Éder Militão continua... Recupera a bola. Sérgio Ramos. Crois. Crois tocou lá no Hazard. Hazard vai levando a bola. Vamos ver esse lance. Pode ser um lance de perigo. Achou bem o Isco. No meio da zaga. Bateu pro gol. A Sencho faz a defesa. Real Madrid vem aí pressionando no ataque. Agora uma cobrança de escanteio. Crois na área. Sérgio Ramos cabeceira na mão do goleiro. Vamos lá. Agora uma cobrança de falta aí pro Vila Real. Trigueiros na cobrança. Vamos ver. Cobrou. Curto. Ah, faz uma linda defesa. E o Vila Real vem pressionando, hein? Vila Real não é bobo, hein? Vamos lá. Cruzamento na área. Quem é que afasta? Curto. Ah, fica com ela. Vamos dando a continuidade aí. Vamos lá. Vai terminando aí o primeiro tempo. Um minuto de acréscimo. Fim do primeiro tempo, galera. Onde nós vai ter nos mais arremate. Mais arremate aí. 15, né? 4 na baliza. Tamo com mais posse de bola. Mais escanteio. Números de escanteio empatado com o Vila Real. Fizemos mais falta, né? Vamos lá. Vamos lá no vestiário. Dar aquela palestra motivacional. Beleza, beleza. Bora começar o segundo tempo. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos fazer a alteração. Vamos voltar. Vamos lá. Um lance de perigo pro Vila Real. Cruzamento na área. Curto. Ah, fica com ela. Vou pedir uma concentração aqui pro clube. Vamos lá. O Tua vai sair jogando. Ou vou dar um chutão pra frente? Vamos ver. Tentou lançar no Bale. O Bale escora bem pro Isco. Isco vai conduzindo. Inverteu no Hazard. Boa bola. Se chegar, é perigo, hein? Chegou. Cruzou na área. Pra quem? Modric. E o gol! É do Real Madrid! Lucas Modric! Uma linda assistência de Eden Hazard. Evitou a saída. Fez o cruzamento. Sobrou no pé dele. Lucas Modric. Vamos lá, vamos lá. Que o lance parece duvidoso. Mas vamos ver aí. Eu acho que não tava impedido não, né? Vamos lá. O FM não ter mostrado. Então não tava impedido. Vamos lá. 58 minutos de jogo. Aos 65 eu faço uma substituição, né? O Gaete Bale tá bem cansado. Vamos lá. Vem o Villarreal com a bola. Trigueiro. Otiveros. Tocou no Trigueiro de volta. Otiveros vai conduzindo. Trigueiros. Vão tocando bem a bola ali no meio. Achou bem o Iborra. Martínez. Martínez fez um lindo lançamento pro Chuyuzer. Boa. Bom desarme aí do nosso lateral aí. Do Marcelo. Vamos lá. Cruzamento aí pro Trigueiros. Cruzou na área. Quem é que sobe? Curto. Ah, faz a linda defesa. Tá na hora daquela substituição, né? Vamos lá fazer uma alteração. O Bale tá bem cansado. Não tá substituindo o Bale. Eu vou colocar o Isco. E vou colocar o... Deixa eu ver o que que eu faço. Eu vou colocar o Eden Hazard por meio de campo. Né? Que apoia. E vou tirar o B e colocar o... O Timo Vernon. Né? Que ele faz aquela ponta ali. Beleza. Eu vou colocar aqui a taca. Invertido que ataca. Tá bacana. Deixa eu ver como é que tá o time. O time ainda tá bem. Mais pra frente eu faço outra alteração. Vou tá confirmando. Eu só tirei o B e o mesmo pelo cansaço. Bora pro jogo? Vamos lá. Substituição aí no Real e no Vila Real. No Vila Real aí. Vamos lá. Substituição aí no Real Madrinha. Lance descanteio. Cross na cobrança. Quer que sobe? Bezema cabeceia na mão do Ansejo. Vamos lá. E o lance continua. E o goleiro chuta pra frente. A bola sobra com o Baca. Baca vai conduzindo. Toca no Ivan Martini. A zaga fica aberta. É do Vila Real. Ivan Martini. Diminui para o Vila Real. Uma bobeada aí da zaga, né? A zaga ficou meio aberta. O Marcelo e o... O Marcelo e o Herder Militão não sabiam quem ia na bola ali. Acabou abrindo espaço aí. E tá lá, galera. 2x1 o jogo. Ivan Martini faz pro Vila Real. Tá na hora da outra alteração, né? Bora lá. Vamos na tática. Vamos fazer outra alteração aqui. Deixa eu ver. Eu vou atirar no Modric. E vou colocar o Casemiro. Botar o Casemiro pro jogo. Médio área a área. Que apoia. Beleza. E vou estar atirando... Apesar que o Hazard, mano... Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Vou deixar o... Vou tirar o Hazard. Vou inverter de novo. Vou colocar o Isco no meio. Vou colocar o Isco no meio. E vou colocar o Valverde. Pra... Pra jogar no lugar do Eden Hazard, né? O Eden Hazard também já cansou. Vou deixar ele como extremo que ataca. Beleza. Eu sei que não é a posição dele, mas... A gente não tem o meio à direita. Lembrando que o Rodrigo tá machucado. Bora pro jogo. Vamos confirmar aqui. Vamos voltar pra partida. Vou fazer uma pequena instrução de marcação aqui. Como é que os caras fizeram a substituição? Vamos lá. 85 minutos. Mais um lance de cobrança aí. Sérgio Ramos na bola. Vamos ver. Pode sair jogada boa, hein? Boa, cruzamento de Sérgio Ramos. Pra quem? Quem é que sobe? Sobrou no Valverde. Eden Militão cruzou de novo. Werner. Timo Werner pro gol. É do Real. Timo Werner. É o terceiro gol dele no campeonato. A serviço do Real Madrid numa linda assistência do Eden Militão. O goleiro rebateu. Sobrou no Valverde. Ele tocou no Eden Militão. O Eden Militão levantou na área de novo. E Timo Werner cabeceia no contrapé do goleiro. Pra fazer 3x1 pro Real Madrid, mano. E selar a vitória, né? Vamos lá. Mais um lance de perigo. Pedir concentração aqui pro Real Madrid. Courtois cobrou o tiro de meta. Vamos ver quem é que sobe. Isco tocou no Timo Werner. Vamos lá. Timo Werner achou bem o Benzema. Vamos lá, Benzema. Na mão do goleiro. Vamos lá. O time jogou bem, né? Tivemos nossos sustos aí. Tá lá. Fim de jogo. Fim de jogo. Tivemos 29 arremates. Sendo que 13 na baliza. Tivemos 53% de posse de bola. Tivemos 8 escanteios. Fizemos mais falta, né? Fomos mais faltosos aí. O Lucas Modric foi o melhor em campo com... É. Foi o melhor em campo do Real Madrid, né? Com a nota 8,1. O pior foi o Benzema, né? Vencemos o jogo por 3x1. Vamos lá no vestiário. Vamos entregar aqui o adjunto. Beleza. Vamos continuar. Jogamos bem, né? Jogamos bem. Tá aí. Assumimos a segunda colocação aí. Com 38 pontos ganho. Em 17 jogos. O Barcelona vai liderando aí com um ponto de diferença, né? Vamos ver as notícias. Real Madrid assegura a vitória no estádio de La Cerâmica. Beleza. Ganhamos de 3x1 aí. Vamos... Oscar tá pedindo pra descansar o Hazard, o Bale e o Lucas Modric e o Sérgio Ramos. Beleza. Vamos lá. Vamos aqui no início. Galerinha, já já voltamos aí no jogo da UEFA Champions League contra o Celtic. Lembrando que nós já estamos classificados aí na fase de grupo, né? E vamos lá. Vamos pra cima do Celtic. Vamos manter o nosso 100% de aproveitamento aí na Liga dos Campeões. Já já voltamos. Voltamos, galera, no dia do jogo aí contra o Celtic, né? Da Escócia pelo grupo D. Celtic, pensando que é campeonato espanhol. O Celtic, né, galera? Da Escócia aí. Nós temos a probabilidade de vencer 1,67. Nós estamos em primeiro do grupo. Estamos com a forma inconsistente, né? A gente veio de uma derrota aí. Uma derrota difícil aí pro Sevilha. Como vocês estão vendo aí no... No grupo aí, aqui na parte de baixo, né? O Celtic tá brigando aí com o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain vai enfrentar o Ganks, que já tá eliminado faz tempo, né? Do campeonato. Se a gente ganhar, a gente ajuda o Paris. Se a gente perder, a gente já elimina um possível candidato ao título, né? Que é o Paris Saint-Germain. Vamos lá, vamos pro... Vamos jogar fora de casa aí. No Celtic Park. Bora lá, vamos escolher aqui a equipe, né? Basicamente, eu já escolhi, né? Eu já escolhi o plantel aí, né? Em off. O time que vai a campo, é... Eu fiz uma mescla aí, né? Coloquei o Vini Jr., coloquei o Rodrigues, o Jovic pra jogo, o Vasquez. Aí o Valverde, o Mendy, o Nath pra jogar, né? Coloquei uns caras... Eu fiz um... Coloquei uns caras que não vinham jogando aí pra dar um descanso, né? Para os outros jogadores, né? O Bale, o Benzema, o Sérgio Ramos, né? E o Hazard, né? Que estavam muito cansados. Aí eu fiz essa tornação e... Bora pro jogo. Partiu. Pra cima do Celtic aí, vamos tentar vencer. Bora lá. Pra cima deles, El. Salvamos. Tá aí o time do Celtic, né? Que tem... Esse centroavante é muito bom. Eduard, ele é muito bom. Ele evolui bastante. Tem bastante jogadores aí, meio que conhecidos, né? Tem o Forster aí, goleiro. Bem conhecido aí da galera. E o Real Madrid você já conhece, né? Já conhece bem. Tá aí. Os dois técnicos. Olha aí a minha foto. Que bonito. Vamos lá. Vamos lá pro vestiário. Pediu uma marcação automática. Entregar o adjunto. Se embora. Partiu. Pra cima deles, Real. Salvamos. Tá aí os times entrando em campo. Celtic e Real Madrid pela UEFA Champions League. Salvamos. Começa o jogo. Vamos. 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 Vamos lá. Vamos pedir uma concentração pro time, né? Eu sei que o time não vai querer... Vai fazer um pouco de corpo mole, né? Mas vamos aí, mano. Vamos tentar ganhar. Coloquei uns caras que vão querer mostrar serviço aí. O Vini Jr. O Valverde. O Nátio, né? Vamos lá. Já tomamos dois cartões amarelos aí. Um com o Éder Militão e outro com o Nátio, hein? Estamos aí meio que pendurados aí, ó. Vamos lá. Acho que a cobrança é de falta. Vamos ver. Quem é que vai pra bola? Éder Militão, hein? Vamos ver se é um lance de gol. Partiu Éder Militão na cobrança. Passa com o perigo. Vamos pedir uma garra aí pro time. Começa o lance. Vamos ver. Boa. Recuperamos a bola com o Casemiro, o Nátio, o Mendy. O Mendy achou bem o Vini Jr. Vai conduzindo bem a bola. Vamos lá. Vai levando a bola pela esquerda. Passou fácil pelo marcador. Vamos ver. Continua carregando. Tocou mais atrás pro Casemiro. Valverde. Lucas... Lucas Vazquez, né? Tentou cruzar. Os aguardos do Celtic afastou. E vem o Celtic no contra-ataque, hein? Boa roubada de bola, Varane. Achou bem o Mendy. Casemiro. Vamos lá. Mendy inverteu pro Valverde. Casemiro de novo com ela. Vamos ir. Valverde. Lucas... Lucas Vazquez. Ramos Rodrigues. Achou bem o Jovic. Que bateu. Foster faz uma defesa. Vamos lá. 30 minutos de jogo. Mais um lance de perigo aí. Vamos ver pra quem é. Coutuá tenta achar o lançamento lá pro Vinicius Júnior. Ele recupera a bola. Casemiro. Toca no Valverde. Valverde acha o Jovic. Jovic acha o Rames. Que bateu. Fica na zaga. Sobra com o Vinicius Júnior pra fazer. Pra fazer. Tá lá. Tá lá. Gol. É do Real Madrid. Vinicius Júnior faz o seu gol na UEFA Champions League. Numa linda trama de ataque aí do Real Madrid. Rames. Rames bateu. Fica na zaga. Sobra no Vinicius Júnior. Ele toca. Sutil na saída do goleiro. Tá aí. 1x0 o Real Madrid pra cima do Celtic. E pra cima deles, Real. Mais um cartão amarelo aí pro Real Madrid. Parece que acho que vai ter expulso, hein. Vamos pedir mais aí pro Real Madrid. Pedir mais pro elenco aí. Pressionar mais um pouco. Vamos lá. E vem o Celtic. Gregory. Tocou no... El Hamed. Devolveu lá no Foster. Vamos ver o Foster vai sair jogando. Ou vou dar um chutão. Não. Saiu jogando ali com... Anger. Bauer. Tocou no... É o Nozzi. Achou bem o Eduard. Coutuá faz uma linda defesa. Cara a cara com o centroavante do Celtic. E afasta o Varane. Vamos lá. Até agora. 1x0 aí pro Real. Vamos tendo 100% de aproveitamento aí na fase de grupo. Claro que ainda tem muito jogo pela frente, né. 2 minutos de acréscimo do juiz. Fim de papo no primeiro tempo. Tivemos 10 arremates. Sendo que 3 foi na baliza. 52% de bosta de bola. Fizemos 6 faltas, né. O time tá batendo até umas horas. A gente tá com o Nacho, Eden Militão e Lucas Vazki com o cartão amarelo, véi. Espero que não tenha ninguém expulso. Vamos lá no vestiário. Vamos entregar aqui o adjunto. Terminar. Beleza. Vamos começar o segundo tempo. Começa o segundo tempo aí pra Celtic e Real Madrid. Real Madrid vai vencendo por 1x0. Vamos pedir concentração aí o time. Lucas Vazki aí com o seu cartão amarelo. Eden Militão também. Varane com ela. Vamos ver. Lançou bem o Eden Militão na lateral direita. Vamos ver. Eden Militão vai conduzindo. Tocou no Lucas Vazki. Que devolveu no Eden Militão. Cruzou bem. Afasta o Brown. Uma varane recupera ela. Vamos ver. Vamos ver pra quem fica com a bola. A zaga recua pro Foster. Que achou bem um... Bom desarme. Bom desarme, Nacho. Boa bola. Nossa, que bola pro Jovic. Jovic bateu. Foster faz uma linda defesa. E vem Real Madrid pressionando aí o Celtic pro segundo gol. Vamos lá, Ramos na cobrança de escanteio. Quem é que sobe? Afasta a zaga. A sobra com o Nacho. Bateu pro gol. Foster faz uma linda defesa. Vamos lá. Esperar chegar em 65 minutos. Eu faço uma substituição aí. Vamos ver. O Vini Jr. Tá muito cansado. Falta aí pro Celtic. Colocou na área. Que é que sobe? Gol. Bintone. Empata para o Celtic. Tá lá. É o quarto gol dele pelo Celtic aí. Numa cobrança de falta pela direita. Curtou a toca na bola, mas... Não foi o suficiente pra afastar. Vamos lá. E lá vem o Celtic, hein. E lá vem o Celtic. O Celtic gostou do jogo. Vamos ver numa linda cobrança de falta. Curtou a faz a defesa aí. Tá na hora, né, galera? Vamos fazer aquela alteração. O Celtic tá gostando do jogo. Vamos lá. Eu vou tirar o Vini Jr. E colocar o Eden Hazard. Vou ter que ir pro sacrifício. Colocar o Hazard. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar o... Eu vou tirar o Vasquez. Vou tá colocando o Isco. E vou colocar o... Eu vou colocar o Timu Werner. No ataque, né. Que o Luka... Que o Jovic não me... Não me agradou muito bem, não. Vamos lá. Colocar o Timu Werner pra atacar. Beleza. Isco. Vou colocar o Isco de extremo que ataca. Tá aí. Beleza. Vamos torcer agora pra ninguém ser expulso. Né. Nem o Kazemiro. Nem o Nath. Nem o Andermilitão. Bora lá. Bora pro jogo. As alterações foram feitas. Bora pro jogo. Vamos ver. Vamos aí. Lance de escanteio aí pro Celtic. Linsen na bola. Cruzou. Quem é que tira? Opa. Terminou o lance. Vamos lá. 72 minutos. Vamos pedir pro time avançar, né, mano. Tá um a um. Esse resultado aí não interfere muita coisa pra nós, né. Vamos lá. Celtic na cobrança de falta. Couto A fica com ela. Vamos. O lance vai continuar. Vai. O lance vai continuar. Couto A vai esperando os jogadores se posicionar aí do Real Madrid. Tentou um lançamento já pro Timo Werner. Timo Werner domina. Passou pelo marcador. Vai bater pro gol. Defendeu o Foster. E Taylor afasta. Cai no pé do Lissar. Eu tinha falado. Eu tinha falado. Eu tinha falado o quê? Tomara que não tenha ninguém expulso. O que acontece? O Eden Militão vai e é expulso. Obrigado, viu, Militão? Vamos lá. Vamos fazer uma alteração aqui. O que que eu vou fazer? Vamos lá na tática. Já tá na tática, né, Cleiton? Vamos lá. Eu vou puxar o Vazki pra lateral. Não é a dele. Deixar ele automático. Vou recuar o Rames. Vamos ver aqui. O Rames consegue fazer de construtor avançado que apoia. Beleza. Arrumei ali. Repolvoei ali a ponta, né? Que ficou com buraco. E... Bora lá, né? O Eden Militão aí vendeu nós. Mas vamos pro jogo. Vamos pro jogo. O Eden Hazard tomou o cartão amarelo também. Vamos concentrar. Vamos jogar na forma equilibrada aí. Mudei aí o esquema do time. Vamos jogar aí no equilibrado. Vamos lá. 87 minutos. 88. 4 minutos de acréscimo aí. Vamos ver. Parece que vai ficar no 1x1 mesmo, hein, galera? Fim de papo. O Celtic empata com o Real Madrid. Né? Foi um jogo. Foi um jogo bom. Tivemos 18 arremates. Sendo que 9 foi na baliza. 56 posse de bola foi a nossa. Tivemos 5 escanteios. Fizemos 18 faltas. O Eden Militão quase acaba com o nosso esquema, né? Sendo expulso. Só que o Real Madrid teve muito cara expulso, mano. Ou com o cartão amarelo. Né? Bora lá pro vestiário. Vamos dar aquela palestra. Beleza. Vamos avançar aqui. Agora vamos ver se o Paris Saint-Germain vai fazer a sua lição de casa, né? Contra o Ganks aí. Último jogo. O Celtic por enquanto tá classificando, né? Tá em segundo. Vamos ver aí o Paris. Ah, mano. Paris não deu boi, não. O Paris Saint-Germain faz simplesmente 5x0 no Ganks. 5x0 no Ganks. E eu acho que o... Que o... Vamos ver aqui. Como é que ficou o grupo. É. Paris Saint-Germain se classifica no último jogo. Né? A gente termina com 16 pontos ganhos. E o Paris Saint-Germain com 9, né? O Celtic por um ponto não se classificou. Vamos aqui. Celtic desperdiça a hipótese de classificação. Vamos lá ver outra mensagem. Éder Militão foi suspenso. Beleza. Real Madrid vem. É... Vai receber 900 mil euros. Descansar o Éder Militão. Beleza. Mas ele entrou só no finalzinho. Beleza. Vamos... E aqui pra casinha. Galerinha. Já já voltamos no dia do jogo contra o Celta. Tamo junto. Voltamos no dia do jogo aqui. Contra o... Celta de Vigo. Né? Real Madrid tem a probabilidade de vencer o jogo de 1,33. Posição na Liga. Tamo em segundo. Nós vencendo, galera. Nós se torna líder do campeonato. Né? Tamo numa forma consistente. A gente vem de duas vitórias e um empate, né? É... O único jogador suspenso da gente é o... Indisponível, no caso. É o Asensio, né? O Asensio teve uma contusão séria. Vamos lá, galera. Vamos pra cima do Celta aí, mano. Do Celta de Vigo aí. Em casa. No Santiago Bernabéu. Pra cima dele. Real Madrid. Vamos lá. O time basicamente já tá escalado. Vou só arrumar aqui o... O Krois. Pronto. O Krois tá certinho. O Jovic vai ter mais uma chance. O Jovic vai ter mais uma chance aí de mostrar serviço. Vou tá arrumando aqui o Sérgio Ramos. O time tá no entrosamento sensacional. Vou arrumar o Marcelo. Olha lá. Que ataca, né? O Marcelo é sempre ofensivo. Beleza? O time é esse daí. Pra cima do... Do Celta. Bora pro jogo. Tá aí os times escalados aí. O Celta tem jogadores conhecidos, né? Tem o... O Iago Aspas, né? O Rafinha. Denis Soares. Tem vários jogadores conhecidos aí, mano. Da galera aí. Vamos lá. O Real Madrid dispensa comentário, né? Todo mundo já conhece o time do Real Madrid praticamente. Vamos lá. Vamos pro vestiário. Vamos lá. Vamos entregar o adjunto. Pá. Termina. E bora pro jogo. Vamos lá, galera. Primeira vez que eu jogo no campo... Tá nevando, né? Tá nevando. Tá aí uma... Uma coisa legal. Que é a primeira vez que eu vejo isso daí. Pedir concentração. Aí tá nevando aí, ó. Olha como é que tá da hora. Olha lá. Cruzamento do Cross pro Bale. Gol! Opa, opa, opa. Será que tá impedido? Vai rever no VAR. Vamos ver. Vamos ver o lance. Eu acho que... Tá, tá impedido. Tá impedido. O VAR vai anular esse gol aí. Beleza. Mas voltando aí, galera. Primeira vez que eu vejo, mano. É... É neve, né? Neve assim no FM, mano. Que legal, mano. Pô, ficou legal. Ficou massa, mano. Vamos lá. Mais um lance de perigo. Vamos ver. Boa, Marcelo. Mas a bola ainda fica com o Celta. Rafinha com ela. Um bom passe pro Iago. Aspas curto. Ah, faz uma defesa sensacional. E é escanteio. Escanteio pro Celta. Vamos lá. Vamos lá. Escanteio pro Celta. Cruzou na área. Quem é quem é que tira? Varane. Vamos lá. Quem vai ficar com a sobra? Denis Soares. Vamos lá. Terminou o lance. Pediu uma garra pro time. Vamos lá. Mais um lance de perigo aí. Vamos ver se é... Vamos ver. Pro Real Madrid. Veio. Valverde. Croz. Valverde. Valverde cruzou na área. Afasta a zaga. Hazard. Croz. Vamos lá. Hazard vai conduzindo. Tocou no Valverde. Tony Croz devolveu no Valverde. Vamos tocando bem a bola no meio de campo aí. Bale. Bale com ela. Croz. Isco. Vai tocando a bola no meio de campo aí. Pelo meio ali, mano. Croz inverteu o jogo no Marcelo. Vamos ver. Marcelo devolveu no Hazard. Que tocou no Croz. Bale. Bateu pro gol. Fica na zaga. Cavarral recupera ela. Achou bem o Bale. Vamos, Bale. Cruzamento pro Jovic. Gol. Gol. É do Real Madrid. Lucas Jovic é o primeiro gol dele no campeonato espanhol. Uma linda assistência aí do Gareth Bale. Vamos lá. Vamos ver de novo o lance. Gareth Bale cruza de esquerda. E Jovic cabeceia no cantinho, mano. Tá aí por todos os ângulos. Real Madrid abre o placar no Santiago Bernabeu. Agora uma falta perigosa pro Celta. Vamos ver quem é que afasta. Couto A. Afasta. Tirou o isco. Sobra com o Sisto. Sisto vai tocando a bola. Recua com o Laza. Vamos lá. E termina o lance. Vamos pedir mais pro time aí. Vamos lá. Mais um lance de falta aí pro Celta. Hugo Malo. Beltran. Tocou no Rafinha. Rafinha perde a bola. Que já liga bem o contra-ataque pro Jovic. Jovic vai conduzindo. Vamos ver. Achou bem o Cavarral. Na lateral direita. Valverde. Cavarral. Valverde. Valverde devolveu no cross. Isco. Que inverte o jogo lá no Marcelo na esquerda. Vamos ver o lance do Marcelo. Cruzou na área pro Bale. E o gol. Gareth Bale faz o seu oitavo gol. Pelo Real Madrid. Uma linda assistência de Marcelo. Vamos ver aí no replay. Croiz inverte totalmente o lance. Marcelo pega a bola. Cruzou de esquerda. E Bale. Dá uma chapada na bola. O gol do nada pode fazer. Tá lá. 2x0 Real Madrid. Pra cima do Celta. Vamos ver aí se teve algum impedimento. Nenhum impedimento. E tá lá. Bale vai pra torcida. 2x0 Real. No Santiago Bernabeu. Vamos pedir pro time avançar. Vamos lá. 2 minutos de acréscimo aí. No primeiro tempo. O Ju está terminando. Vamos lá no vestiário. Fazer aquela... Aquela palestra lá. Pra os caras ficarem motivados. Motivado. Deixa eu dar uma olhada na tática aqui. O Varane lesionou. Eu vou estar substituindo já o Varane. Vou colocar o Militão. Né. O Varane aí sentiu uma contusão. Já vou tirar ele. Já vou com o Militão aí. Pro começo do segundo tempo. Beleza. Começa o segundo tempo. Vamos já pedir uma concentração pro time. Vamos lá. Lance de perigo aí. Varane. Inverteu pro Marcelo. Marcelo vai conduzindo bem a bola. Aqui tocou no Hazard. Hazard devolveu no cross. Val verde. Isco. Val verde de novo. Inverte no Marcelo. O zagueiro afasta. Marcelo. Que isso, Marcelo. Essa tesoura, Marcelo. Isso não pode, Marcelo. Tomara que não vá ser expulso, hein. Vamos lá. O juiz vai mostrar o cartão. E é vermelho. Vermelho direto para o Marcelo. E complicou a gente, hein. Complicou a gente que eu vou estar tirando o Isco. Vou fazer uma alteração. Vou estar mexendo no sistema tático aqui todinho do time. Vou colocar o Mendy, né. O Mendy faz a... A lateral muito bem. Vamos colocar o Mendy de ala que defende. Deixa eu ver quem mais eu vou tirar aqui já. Já aproveitando. Eu já vou colocar o Casemiro. No lugar do Tony Cross. Porque o Tony Cross já tomou seu cartão também. Para não... Para a gente não ter... Para não ter ninguém expulso, né. Vou arrumar aqui o Bale. Extremo invertido que ataca. Beleza. Vamos dar uma arrumada no Hazard. Tá certinho. Bora lá para o jogo. Bora aí. Marcelo foi expulso. Vamos dar continuidade aí. Já fizemos a nossa substituição. Lance de perigo aí. Vamos ver. Éder Militão com ela. Varane. Sérgio Ramos. Devolve no Courtois. O Courtois vai segurando a bola. Vamos ver. Achou bem o Mendy. Mendy e Sérgio Ramos. Varane. Casemiro. Mendy. Lançou bem para o Hazard. Vamos ver o lance. Hazard cruzou para o Bale. E o gol! Gareth Bale faz o seu nono gol pelo Real Madrid, mano. Numa linda assistência de Eddie Hazard. Vamos ver aí no replay. Mendy fez um lindo lançamento para o Hazard. Hazard dominou. Cruzou de direita. E Bale dá uma testada firme para o fundo do gol. Tá lá. 3x1. 3x0 Celta. 3x0 Real Madrid para cima do Celta. Desculpa aí, galera. Me confundi. Vamos lá. Mais um lance de perigo. Sérgio Ramos na cobrança. Valverde. Varane. E o gol! Varane faz o seu segundo gol pelo Real Madrid. Uma linda assistência de Sérgio Ramos. A zaga funcionando muito bem aí no ataque. Praticamente uma jogada ensaiada, né? Tá lá. Varane. Faz 4x0 Real Madrid no Bernabéu. Vamos lá. Vamos elogiar a equipe aqui, né? Vamos lá. Mais um lance de perigo. Éder Militão. Varane. Éder Militão. Vai elevando a bola. Tocou no Varane. Varane achou bem o Valverde. Valverde tenta o lançamento no Casemiro. Se Casemiro pegar a bola é perigo. Vamos lá. Quase acerta o passe para o Jovic. Salvamos. Celta taca a bola aí. Vamos tocando. Um lindo lançamento do goleiro aí para o Denis Soares. Bayer recupera ela. Vamos ver. Tocou no meio aí para o Casemiro. Casemiro já inverte o jogo para o Hazard. Hazard cruzou na área para o Bayer. De novo e o gol. 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 É dele. Gareth Bayer. Faz, se eu não me engano, o terceiro gol. Head trick de Gareth Bayer. Pelo Real Madrid. É o décimo gol dele na temporada aí pelo Real. Está aí, ó. Mais uma linda jogada de Eden Hazard. Gareth Bayer. Faz 5x0 Real Madrid no Celta. Virou passeio. E é isso aí, galera. Head trick do Bayer. Vamos lá. 81 minutos. Vamos elogiar aqui a equipe. A equipe está vindo muito bem. Vamos lá. 2 minutos de acréscimo aí. Vamos lá. Está acabando o jogo. Fim de papo. Fim de papo. 5x0 Real Madrid para cima do Celta. Né? Gols marcados por Luka Jovic. E 3 gols do Bayer. E 1 do Varane. Tivemos 15 arremates. 8 no gol, né? 52% de posto de bola. Tivemos 5 escanteio. E fizemos 16 faltas. Beleza. Parece que o time melhorou, né? Depois que o Marcelo foi expulso. Vamos lá. Vamos no vestiário lá. Da famosa palestra. Beleza. Vamos avançar. Real Madrid jogou muito bem aí contra o Celta, né? Assumiu uma liderança. Provisoriamente do campeonato. Nós somos líderes com 18 jogos disputados. Já está quase terminando... Está quase terminando o primeiro turno aí do campeonato espanhol. Vamos ver aqui as mensagens. Beleza. Atira Real Madrid para o topo. Top. Marcelo suspense. Vou multar. Vou multar sim. Foi expulso. Infelizmente a conduta é essa do time. O Cavarral... Teve uma canela com hematoma. Vai ficar 3 dias aí de molho. Os caras pedem para descansar os mesmos jogadores. Né? Vamos lá. Bele. Vou elogiar o Bele, né? Está jogando muito bem. Que pena que na vida real ele não está jogando tanto assim, né, mano? Ah, mas aqui no FM ele está voando alto. Vamos lá. Aí, ó. José Mourinho foi visto no Bernabéu. Está de olho no Cavarral o Mourinho aí, ó. Para fortalecer o Tottenham. Vamos aí. Vamos elogiar o Vini Júnior. Fez um treino top essa semana. Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui no calendário. Galerinha, já já voltamos com os resultados dos jogos contra o Albacete e o Mônaco, beleza? Eu vou simular essas duas partidas em off e já já voltamos. Voltamos aqui, galera, no dia do sorteio da UEFA Champions League, né? Vamos aí ver o sorteio aí. Vamos ver o que vai acontecer. Antes de ter os jogos, os dois jogos amistosos, vai ter um sorteio aí da Champions League. Vamos dar uma olhada aí o que vai acontecer. Vamos... Vamos sortear o automático aqui. Vamos lá. O Olympiakos vai enfrentar o Liverpool. O Bayern de Munique vai enfrentar a Juventus. Jogaço. O Chelsea vai enfrentar o Borussia Dortmund, outro jogo top. O Ajax vai enfrentar o Valencia. Vamos ver. O City vai enfrentar o Barcelona, só jogão. O Paris Saint-Germain vai enfrentar o Atlético de Madrid, outro jogão. O Napoli vai pegar o Real Madrid. Olha o nosso Real Madrid aí. O Tottenham vai enfrentar o Shakhtar do Nesk. Beleza, galera? E ficou assim, né? O sorteio das oitavas aí, da próxima... Da fase de qualificação aí pra... O mata-mata, né? Da Champions. Nós vamos pegar o Napoli. E são vários jogos aí, mano. Vários jogos da hora aí. Nessas oitavas. Oitavas de finais aí da Champions. Vamos ver aqui as mensagens. Real Madrid contra a Napoli na UEFA Champions League. Tá aí, ó. Vamos enfrentar o Napoli, que é o atual terceiro colocado da Série A Team. Beleza? Barcelona e Real Madrid foi reagendado. Beleza, galera? Esse aí foi o sorteio. Já já voltamos com resultados aí dos amistosos aí. Do de fim de ano. Tamo junto. Voltamos aí. Depois de ter jogado dois jogos aí amistosos contra o Albacete, Ballombier e Mônaco. Né, galera? Como vocês podem ver aqui, vencemos o primeiro amistoso aí contra o Albacete por 3x2. Gol de Vini Jr. Isco e Mariano. O outro jogo nós empatamos, né? Era dia 29 de dezembro, né? Os caras estavam meio de ressaca, né? Aí jogamos o amistoso aí, como vocês podem ver. Empatamos, né? O segundo jogo. Eu vou estar mostrando aqui o calendário pra vocês. Nós somos líderes, graças a um tropeço do Real Madrid. O Real Madrid deu um tropeço aí. Vamos ver se dá pra mostrar pra vocês. Empatou com o Eibar 0x0. Aí a gente sumiu a liderança. Como eu mostrei pra vocês o sorteio, nós vamos pegar o Napoli. Na próxima fase da Liga dos Campeões. A Copa do Rei ainda vai ter o sorteio, né? Que é dia 22 de 1 de 2020. Vamos enfrentar o Real Madrid numa semifinal aí. Pela Supercopa da Espanha. Vou voltar aqui no calendário. Pra estar mostrando pra vocês. Os próximos jogos do vídeo é... Contra o Alavés. Contra o Barcelona, né? Supercopa aí, uma semifinal. Vamos enfrentar o Osasuna, né? E eu vou tentar simular o jogo contra o Eibar também. Pra nós estar terminando logo o campeonato. E esses vão ser os jogos do próximo vídeo, galera. Vou voltar aqui pro início. Beleza? Como vocês podem ver, nós somos líderes. 41 pontos. O Benzema tem 13 gols aí. 13 gols marcados. Praticamente é o artilheiro do time. O Eden Hazard tem 10 assistência. Beleza, galera. Esse foi mais um vídeo aí do canal. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like. Se inscreva no canal. E ative o sininho pra receber novas notificações. E tamo junto. Vai... E ative o sininho pra receber novos notificações.